Estamos de volta para mais um unboxing com o review de One Piece Card Game, esse jogo que chegou no Brasil aí com tudo, já tem uma comunidade muito forte, se você faz parte dessa comunidade e quer incentivar a produção de conteúdo aí sobre One Piece no Brasil, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, se você ainda não faz parte dessa comunidade, está querendo, está curioso, curiosa, querendo começar a jogar, lembre-se que cara, é um card game que você pode colecionar, você pode jogar casualmente com seus amigos e amigas ou jogar competitivamente nas lojas e a lojinha que eu indico você conhecer se você estiver em São Paulo é a Epic Game que é a parceira a seguir do canal e que me disponibilizou esse produto para a gente fazer um unboxing. Um unboxing com uma análise bem sincera sobre esse produto, tá? Mas queria lembrar que no final desse vídeo vai ter um card, né, com uma playlist de todos os vídeos de One Piece, cara, tem gameplay, tem unboxing de vários produtos, tem análise de vários produtos, então não deixa de acompanhar aí, tem bastante coisa e para você também, né, que chegou agora, né, que também está querendo entrar na comunidade, não esquece de deixar seu likezinho, se inscrever no canal, para não perder novos conteúdos aí sobre One Piece, tá? One Piece chegou agora, essa coleção está chegando agora, chegou com o Starter Deck 12, que é do Sanji e do Zoro, estão eles dois aqui, tá? Já fiz um unboxing com a minha análise sobre esse deck, gostei bastante do deck, estou doido para gravar uma gameplay com esse deck, tá? Se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários. Tem uma gameplayzinha aqui no canal de Starter Deck, tá? Do Starter Deck 1 e 2, é uma gameplay que eu fiz há bastante tempo com o meu amigo Brunão, Mas, gameplay é um conteúdo que dá trabalho, e assim, se não der um retorno ok, não digo nem um retorno nossa, maravilhoso, incrível, tá? Eu digo um retorno ok, gente, tem que ter pelo menos um retorno ok. Se não der um retorno ok, é algo que não vale a pena fazer, pelo volume de trabalho, né, dificuldade que é gravar e editar uma gameplay. Então, se vocês gostam de gameplay, vão lá nos vídeos de gameplay aqui do canal, dá um likezinho, um comentário. Nesse vídeo aqui também, deixa um comentário dizendo qual gameplay você gostaria de ver no canal. Se é um gameplay mais casual, mais competitiva, com decks Starter, com decks de metagame, manda aí nos comentários, beleza? Temos aqui a nossa caixinha. Tiago, o que que vem nessa caixinha? Eu te respondo. Vem dois Booster Packs, né, da nova coleção, OP-06, tá? E um pacotinho de Special Dom. Dom, que são as cartinhas de recurso, né, todos os decks precisam de 10 dons. Todos os Starter Decks já vêm com 10 dons, que são os dons básicos e normalmente algo que não custa nada, né? Porém, nós temos, obviamente, assim como todo card game colecionável, coisas especiais. E nesse caso aqui, a gente pode ter dois tipos diferentes de artes desse don, tá? Vamos ver qual arte eu vou abrir. E vou torcer pra não tomar spoiler, porque os dons normalmente são partes do mangá, tá? São partes ali, né? Eu ia falar a palavra em inglês, excerpt, só que em português eu não sei se, tipo, é... Ah, esqueci como é que é em português. Mas enfim, né, muito poliglota, né? Fala português e várias bostas. Então, assim, são partes que eles tiram do mangá e colocam. E, assim, eu já tomei alguns spoilers. Eu tô assistindo One Piece, acabei de terminar Impel Down, que tá na Netflix. Eu assisto só na Netflix, porque eu gosto de assistir dublado, eu amo, acho maravilhoso. Tô esperando colocar aí Marineford logo. Vamos ao Netflix, adianta aí Marineford, pelo amor de Deus. Mentira, vai sair dia 1º de abril, que é o que eles disseram. Espero que não seja mentira. E eu já tomei alguns spoilers vendo cartas especiais com artes diferenciadas de dom. Espero não tomar agora. E aqui, ó, a gente tem também, ó, tá vendo? 126 mais um tipo no total, né? São 46 cartas comuns, 30 em comuns, 26 raras, 10 super raras, 2 raras secretas, 6 líderes, 6 especiais, um treasury rare, um tesouro raro, e um dom card. Então, vamos ver. A minha primeira, ó, vamos lá. Eu acho esse produto muito legal, tá? Você compra um pacotinho, uma embalagenzinha, que ele te dá dois produtos, né, três produtos, no caso, são dois boosters e um dom, né, diferenciado. Eu acho isso muito legal, né? Muito legal. Pelo valor, acho que é válido. Só que, cara, minha maior crítica é qual que é o objetivo, né? Qual que é a ideia deles fazerem esse produto nessa dinâmica, nessa configuração? Porque, assim, cara, isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui vem, esse espaço todo aqui, pra vir três boosters. Esses três boosterzinhos aqui. é isso que vem aqui, ó, ó, ó. É isso que vem aqui dentro. Vem nesse espaço todo que eles precisam botar. E aí eu pergunto, isso, essa configuração aqui é muito ruim pra você guardar um deck, por exemplo. Isso não é uma deck box. Vocês têm que concordar comigo. Ah, dá pra guardar um deck aqui? Dá. Mas isso aqui não é uma deck box, gente. Isso não é uma deck box. Então, assim, o que que eu acho? Eu acho que eles poderiam começar a repensar essa embalagem pra ao invés de ter uma embalagem que é só papel e que isso vai virar lixo, né? Com um papelão aqui extremamente, né, lixável. Não vai passar lixo aqui, né? Mas que ele é só um lixo. Por que não começar a produzir produtos mais inteligentes e trazer pro fã que já tá gastando um belo dinheiro, né? Não é um produto barato. Tem um custo, sim, agregado. E já trazer isso aqui numa configuração. Ah, Tiago, mas aí o custo seria maior. Gente, o custo... Pô, pra você trazer uma deck box é só fazer um desenho diferente. É só um design diferente. Só repensar o design disso aqui. Isso aqui, pra mim, eu acho que é um gasto. É um desperdício. E eu acho que valeria muito a pena eles repensarem, tá? A Bandai, as empresas que... Não só a Bandai, mas as empresas de card game como um todo repensar seus produtos pra que ele trouxesse mais valor agregado para o jogador, né? Os jogadores. E também evitar esse desperdício de material, né? Já que, enfim, a gente vive já num mundo aí que já tá, né? Pra lá de... Enfim, pra lá do Eldorado. Enfim. Vamos lá, vamos abrir. Obviamente, eu vou abrir o Dom por último, né? Vamos começar abrindo essas duas belezuras. Eu, até hoje, gente... Eu já fiz vários unboxings aqui no canal. Até hoje, eu nunca abri uma carta extremamente cara, tá? De One Piece. Aquelas que vêm com fundo de anime, etc e tal. Já abri umas cartas carinhas, mas nunca abri uma carta realmente que fosse um... Uau! Explosion! Uau! Eu espero, né? Um dia conseguir. Não sei se vai ser hoje, mas espero um dia conseguir abrir um produto desse. Vamos começar aí com o Gairo ou Giro. Custo 1, 2 mil de ataque. No KO, você pode virar até um personagem, né? De um oponente com custo 3 ou menos. Interessante. Vamos ter o Breihan. Custo 3, 4 mil de poder. Na sua main, uma vez por turno, né? Você pode colocar um stage com custo 1 no fundo do Grimora, do deck do seu dono. E aí você vira até um personagem de oponente com custo 4 ou menos. Place a stage on the board of the owners. Ou seja, você pode devolver até um stage do oponente também. É isso, né? Não tá dizendo o seu, né? Legal, legal. E aí ele tem o Trigger, né? Se você tiver 2 ou menos cartas de vida, você joga essa carta. Normalmente os decks amarelos usam a vida como recurso, né? Vamos ter aí o Dozum. Custo 3. Quando ele ataca, se o seu líder tiver New Fishman Pirates type, né? Se for do tipo New Fish Pirates, esse personagem não pode ser derrotado, né? Numa batalha e ganha mais 2 mil de poder até o começo do seu próximo turno. E aí você adiciona uma carta do topo da sua vida pra sua mão. Então você pega uma carta da sua vida pra sua mão. Basicamente isso. Quando ele ataca. Eu não entendi. Quando esse cara ataca, ele não pode ser derrotado? Ele não pode ser derrotado e ganha mais 2 mil de poder até o seu próximo turno, entendeu? Então até o seu próximo turno ele não pode ser derrotado. Interessante esse cara aqui, hein? Fishman e New Fishman Pirates. Interessante. Vamos ter o Jigoro. Esse nome é esquisito, mas tudo bem. Jigoro of the wind. Thriller Bark Pirates. Eu nem lembro desse cara. Será que eu lembro dele? Jigoro. É aquele cara que ficou com a alma do Zoro? Não. Não lembro. Cara, o Thriller Bark pra mim foi tão difícil de... Foi difícil de passar de Thriller Bark, tá? Vou dormir vários episódios, mas enfim. Quando ele dá... No KO dele, né? Quando ele é derrotado, até um dos seus líderes ou personagens ganha mais mil de poder durante esse turno. Beleza. Aí nós vamos ter a Cosette. Custo um, zero de poder. Seu líder... Se seu líder tiver o tipo Germa66, e o número de Dom no seu campo for pelo menos dois menos que o número dos oponentes, essa personagem ganha Blocker. Caraca, tipo... Meu Deus. É difícil ter um Blocker no roxo, porque, pô, você precisa de duas condições muito específicas pra Cosette virar Blocker. Sei lá. Engraçado. Olha a Lola aí, ó. Lola maravilhosa. Custo quatro, seis mil. Um... um counter de mais mil também, né? Também de Thriller Bark. Aí nós vamos ter o Barão ou Matsuri. Ele é filme, né? Ou Matsuri Land. Provavelmente eu não conheço porque eu não vi nenhum filme de One Piece até hoje. Quando você joga ele, você joga até um Lily Carnation da sua mão. Vamos ver se a gente descobre o que é uma Lily Carnation. Nós temos o Guil do Tesouro. Também é filme e Grand Tesouro. Cinco de custo seis mil de poder. Quando joga ele, você pode devolver um dom, né? Pro seu deck de dom. E se seu líder tiver filme, o tipo filme, você adiciona dois... Adiciona dois personagens de filme com custo quatro ou menos do seu trash para a sua mão. Tá? Se você... Se o seu líder é filme, quando você joga esse cara, você pode devolver um dom pra pilha de dom e aí você volta até dois, né? Personagens de filme de custo quatro ou menos do seu trash, né? Do descarte pra sua mão. Me parece bom esse cara, hein? Me parece bom. Ó o Borsalino aí, ó. É um custo dois quatro mil. É um Navy. É um nave. Se você tiver cinco ou menos cartas na sua mão, esse personagem ganha Blocker. Tá? Beleza. E nós vamos ter aí, ó... O evento The Billionfold World Trick... Aí, cara... Esses eventos são sacanagem, né? Trickleocosme. Ele é um counter e até um líder ou personagem ganha dois mil de poder durante essa batalha. E aí, se você tiver oito ou mais cartas viradas, né? Essa carta dá uma adicional de dois mil. E ele tem o trigger, né? Você derrota, dá KO em até um dos personagens dos seus oponentes com custo três ou menos. Caraca, isso é bom. Isso é bem bom. Aí, a gente vai ter agora o Douglas Bullets ou Douglas Bullets. Que é Bullets? Ele também é filme e ele é do Pirates Fest, né? Então, ele custa seis é um sete mil. Se seu líder for um filme, ele tem Blocker. É, seis custos sete mil e um Blocker se for de deck de filme. Não me parece ser uma carta muito boa, tá? E é uma carta rara. Então, assim... Honestamente? Honestamente? Sei lá. Não sei se ele é bom. Diga aí nos comentários. Ainda mais sendo vermelho, né? Enfim. Uh! Por último, abrimos uma Peroninha. Ah, menina... Special Hair, né? Special Hair. Custo quatro, cinco mil de poder. É... Quando a gente... Ela é dois K de counter. Quando a gente joga ela, se o seu oponente tivesse cinco ou mais cartas na mão, você escolhe um. Se o seu oponente descarta uma carta da mão ou você dá até um... Você dá menos três de custo pra ter um personagem dos seus oponentes, do seu oponente. Cara, muito boa. Muito boa. Caraca, adorei. Será que essa carta tá cara? E era a última carta. Não veio o Dom aqui, né? Enfim. É isso. Linda. Linda, linda, linda. Pô, fiquei feliz com o Booster, né? Uma Special Hair e uma Hair no mesmo Booster, galera. No mesmo Booster. E uma Peroninha que me parece ser uma boa carta, né? Pros decks pretos aí. E... Ontem... Ontem eu dei uma passada lá na Epic e aí tava conversando com uns amigos lá do... do One Piece. Eles estavam falando que o... Os decks com pretos tão fortes no metagame. Esses decks de diminuir o custo e depois vir limpando a mesa, cara. Tô curioso, curioso. Porque... Se esses decks tão fortes, talvez a Perona seja uma carta boa, né? Vamos pro segundo pacotinho. A gente começa com o Schneider. Custo três, cinco mil. E... É isso. Tem o Vinsmoke Ninja. Custo três, três mil. Na sua main você pode devolver um Dom pra sua pilha de Dom. E você pode descartar essa carta. E aí seu líder, se ele tiver o Germa 66, você pode jogar até um Vinsmoke Ninja com custo seis... Com custo cinco da sua mão ou Trash. Então deve ter algum Vinsmoke Ninja bem mais forte que esse cara aqui. Que, cara, vindo da mão ou do Trash, que pra fazer isso tudo aqui que ele faz, né? Pra voltar um Ninja, deve ser uma carta bem forte, né? Vamos ter o Cerberus ali de Thriller Bark também. Bonitinho esse desenho, hein? Custo dois, dois mil. Ele é um Blocker. É isso. Custo dois, dois mil. Blocker. E é um Counter. Ok. Kawamatsu. Custo três, cinco mil. No ataque você pode Trashar duas cartas da mão. Ou seja, descartar duas cartas. E adicionar até uma... Adicionar até um dos seus personagens com um poder zero ao topo ou fundo da vida, né? Com a face virada pra cima. Então você pode pegar um personagem de poder zero e colocar na sua vida em cima ou embaixo. Bom, bom. Porque se for um personagem com Trigger, igual ele tem, né? É muito bom pra ficar, enfim, lupando habilidades. Aqui no Trigger, se o seu oponente tiver três ou menos cartas de vida, você joga esse carinha, né? Aí a gente vai ter o Shark Arrows. Custo dois. Na sua main você dá KO em até dois personagens virados do seu oponente com custo três ou menos. E no Trigger você ativa o main effect dessa carta, né? Carta boa, hein? Carta bem boa. KO em até dois personagens virados com custo três ou menos. Caraca, por custo dois isso parece forte. Aí, nossa Ratchet. Custo um, zero de poder. Na hora que o seu oponente atacar, você pode descartar qualquer número de cartas do tipo filme da sua mão. Seu líder ou um dos personagens ganha mil de poder durante essa batalha pra toda carta trachada. Caraca, legal. Aí você pode trachar a carta que não tem counter pra poder, né? Proteger o líder, é isso. E aí vamos ter o Kingdom of Germa. Custo um. na sua main, né? Isso é um stage. Você pode trachar uma carta na sua mão ou virar esse stage. Olha três cartas no topo do seu deck, revela uma carta do tipo Germa e adiciona a sua mão. E aí você coloca o resto delas no fundo, em qualquer ordem. Então, carta pra olhar o topo aí. Blue Dragon... Caraca, bastante evento... Bastante carta, né? Aqui é evento... Bastante carta que não é character nesse booster. Blue Dragon Sea Wars Stream. Custo três. Dá KO em até um personagem com cinco mil ou menos do seu oponente. E no Trigger, dá KO em um personagem com quatro mil ou menos. Cara, bom isso aqui, hein? Bem legal. Aí nós temos o Kumasi. Custo dois, três mil. Com dois dons no seu turno, esse personagem ganha mais mil de poder a cada cinco cartas no seu trash. Então, a cada cinco cartas ele ganha mais mil. Mas tem que botar dois dons nele. Então, ele fica com cinco mil e aí a cada cinco cartas no trash você ganha mais mil. Enfim, por custo dois parece que é uma carta que cresce rápido desde o começo do jogo, né? Vamos ter o Neko. Essa aqui ainda é em comum. Ainda em comum. O Neko Mamushi custo quatro, cinco mil. Ele tem o don vezes dois. Esse personagem pode atacar pode atacar personagens ativos do seu oponente. Então, com mais dois dons ele fica sete mil e ele pode atacar personagens ativos do oponente. E no Trigger seu oponente vai ter três ou menos vidas e você joga esse cara. Muito bom, hein? E aí nós temos a... Que cu... Ah, não. Aí não, pô. Qual é, cara? Aí não, pô. Que cu nojo? É isso mesmo? Pô, rapaziada. Aí quebra, né, pô? Aí não tem como manter o decoro, pô. Que cu nojo. Custo quatro, seis mil de poder. Quando ela é derrotada, né? É um KO. Se o oponente tiver três ou menos de vida você adiciona uma carta do topo do seu deck ao topo da sua vida. E ela tem um Trigger. Se o oponente tiver três ou menos de vida você joga essa carta. É a que cu nojo. Bonitinha. Não sei se ela tá jogando aí nos decks amarelos, né? Big Mom, Katakuri. Não sei como é que estão essas cartas ainda se ainda estão no topo do meta. Há um tempinho atrás quando eu tava conversando com a galera sobre metagame a galera tava falando bastante, né? E deck amarelo é um deck que eu acho muito divertido. Tem o deck da Big Mom o Starter Deck e, cara, é um deck que eu queria muito gravar gameplay pra trazer aqui no canal pra vocês. Por último aqui nós temos um... Meu amigo! Que que é isso? Duas cartas foil num booster só. Aqui eu acho que eu dei muita sorte, tá? Eu nem vi o que essa carta faz mas, cara, essa carta é aquela carta text... Eu ia falar texturizada. Texturizada. Essas outras... Eu abri duas foios sendo uma rara e uma special rara no primeiro e abri duas foios uma rara e uma special rara com estrelinha no segundo. Só que essa aqui, cara, é aquelas... Aquelas do tipo texturizadas, tá? Nossa, velho! Isso aqui é uma das coisas que me deixa louco no One Piece, tá? Essas cartinhas aqui... Ó, ó, ó... Se liga nesse... A SMRzinho, ó. Isso aqui é a textura da carta, velho! Que coisa linda! Nossa, mano! Que... Pô, que sorte, né? Custo 8, 8 mil Vinsmoke Judge Aí, é um Germa 66, hein? Quando joga ele você devolve um dom lá pro... Pro, né? E você pode trachar duas cartas da sua mão E aí, quando você faz isso você joga até quatro personagens Germa 66 com diferentes nomes e quatro mil de poder ou menos do seu trash, né? E na active main uma vez por turno você pode dar o menos um de dom e virar até um dos dons dos seus oponentes Então, meio que garantindo ali se o seu oponente deixou um, dois dons em pé pra usar algum evento ali e tal, né? Você pode virar ali pra poder evitar deixar o seu oponente todo virado de dom e não poder fazer nada Cara, que carta... Olha, olha! Deu pra ver bem ali, ó Olha o foil ali na textura, ó Meus amigos que coisa bela, tá? Que coisa bela Nossa Pior que eu não tenho nenhum deck vermelho Vermelho não, minto roxo não Hum, minto O deck do... O starter deck 10 dos três capitães ali ele acha que tem um que é roxo eu acho É isso, é isso Vamos ver Vamos ver se... Enfim Eu, eu... Cara, eu tô colecionando essas cartas e tal, assim Eu não montei nenhum deck competitivo ainda, tá? Ainda não montei nenhum deck competitivo Mas... Eu, cara, sou doido pra montar um deckzinho assim maneiro, sabe? Pra jogar Não precisa ser um deck top, meta Mas um deckzinho maneiro pra jogar E tô, por enquanto, juntando minhas cartinhas E o nosso dom é o... Uuuuuh... Ai... Pô, não é foio? Pô... Caraca, é foio? Nossa, gente Que foio horrível Assim, eu fiquei super feliz com essa carta aqui que eu acho linda e eu sou muito fã nessas cartas de One Piece E aí vem esse dom aqui e nem parece que é foio Tá vendo? Ele é foio Mas não parece que é Enfim, é um foio bem safado, tá? E tá lá I accept your challenge Então... I will survive this hell Cara, Ivankov ali com o Sanji Eu acho que isso aqui deve ser logo depois ali de Impel Down Por quê? Porque Impel Down é onde aparece a Ivankov e o Sanji, ele tá na ilha da Ivankov Eu tô dando spoiler pra vocês? Talvez esteja Mas, enfim É... Tá aqui É um spoiler pra mim também A Ivankovzinha tá ali E o Ruiz Sanji vai aceitar o desafio da Ivankovzinha Sabe-se lá, Deus, que desafio é esse, né? É isso, galera Esse é o resumo aqui, então Dessa... Dessa... Desse... Wings of the Captain, né? Asas do Capitão Double Pack 7-3 Se você quer ver o 7-1 e o 2 Tem unboxing e review aqui no canal também Acho que esse aqui foi o meu melhor Double Pack que eu abri até agora, tá? Então foram duas raras e duas super raras no mesmo deck Sendo uma especial aqui com aquele famoso foil texturizado Cara, espero que vocês tenham curtido Eu me amarrei, adorei Adorei, 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 adorei Abriria 10 negócios desses se eu tivesse É... Queria saber de vocês Curtiram esse unboxing? Se querem ver mais unboxing Deixem aí nos comentários Deixem suas sugestões De mais conteúdos que vocês gostariam de ver aqui Não esquece do like Não esquece da inscrição É muito importante pro meu trabalho E vai ajudar Não só vocês receberem mais conteúdo de One Piece E aqui do canal também pra vocês Mas também ajudar outras pessoas A encontrar o canal Encontrarem o conteúdo Encontrarem o One Piece Card Game E quem sabe A gente aumentar cada vez mais Nossa comunidade Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Grande beijo no coração E até a próxima Valeu!